Acompanhamos aí os filhotes das pombinhas desde os ovinhos até o dia que voaram Mostrando aqui ó, a pombinha tá fazendo um ninho no meu aparelhinho de fazer uma musculaçãozinha Na minha sacadinha aqui, eu fiz um negocinho de cabide e coloquei umas folhinhas aqui ó Quero transferir o ninho dela aqui, pra mim ver se ela vai se adaptar Ela tá fazendo muita sujeira aqui e ela vai, se alguém mexer no aparelho aqui, nesses ferros aqui Vai acabar machucando ela, então vamos ver se vai dar certo Tirar daqui Ela traz um monte de galinha Antes que ela ponha um ovinho aí, daí se mexer, faz ela ir embora Olha o que ela fez aí, trouxe um monte de sujeirinha Bichinho da natureza né, tem que ter paciência Olha o chão aqui como é que tá Vamos juntar os galinhas aqui Arrumar o ninho dela Coloquei todos os galinhas que ela trouxe Nesse equipamento aqui que eu fiz de quatro, três cabides De roupa de plástico Aí eu vou colocar aqui Né, pertinho da onde ela tava fazendo o ninho aqui Só que aí A hora que ela Colocar o ovinho Eu mudo de lugar Pra ela poder Poder conseguir Chocar os Chocar os passarinhos aí E ninguém bater nela Vamos ver se vai dar certo Olha a pombinha já tá Já tá chegando no novo ninho dela ali Vamos ver o que ela vai fazer Olha a pombinha Ela acabou de colocar o ovinho dela Primeiro o ovinho no ninho dela ali Olha só que cena interessante O bichinho né Ele sabe que a gente não vai machucar ela Tá bem quietinha aqui Tô bem pertinho dela Tá sossegadinha no ninho Olha ela colocou Dois ovinhos E já tá pronto pra ela chocar já Aí ela já fica sentadinha O dia inteiro né Chocando os Ovinhos delas aí Então logo logo já sai um filhotinho Mostrando aqui Nasceu o primeiro filhotinho Da pombinha avoante É por enquanto só tem um só Mas tem mais um ovinho ali Que possivelmente Hoje ou amanhã já O outro filhotinho já vai nascer também Mostrando aqui Nasceu o outro filhotinho da pombinha avoante E ela fica cuidando Os dois filhotes ali o dia todo Fica aquecendo eles E ela não sai pra nada Eu acredito que logo ela vai começar a trazer alimento pra eles Vamos acompanhar aí Vamos acompanhar até o dia que eles forem embora Que eles voarem E aí E aí E aí Então como os pombinhos Já estão grandes aqui Já vão começar Querer andar pelos galhos Mas como não tem galho aqui O que eu vou fazer? Eu vou cortar um galho Numa arvorezinha E vou colocar umas madeirinhas Para eles poderem Começar a se exercitar Já já eles vão sair do ninho E vão ficar Andando pelos galinhos Como eu falei, não é a arvore É um aparelho de fazer musculação Que elas vieram e fizeram o ninho E eu vou dar um jeitinho Porque senão elas vão acabar caindo Vamos arrumar o ninho delas Arrumar a casa delas Na verdade Olha que cena bonita Lindo de ver isso Isso aqui é Olha o filhotinho aqui Vamos ver se ela deixa gravar Olha que lindo esse filhotinho Tem dois filhotinhos aí Só que eles já estão grandinhos Estão ficando de pezinho Estou cortando um galho aqui Aqui é um lote vago Onde vai ser arrancado todas as árvores Mas aí o trator vai vir Fazer uma terraplanagem Então cortei uma árvore aí Que não tem problema Vai ser arrancada mesmo Para montar lá um puleiro Para as pombas Ela estava dando comidinha Para os filhotinhos Só que quando a gente se aproxima Ela para Vamos fazer o puleirinho dela agora Para eles poderem andar pelos galinhos aí Já coloquei um galho aí Vamos colocar mais um Então olha só Consegui amarrar os galhos aqui Essas madeirinhas aí Que eu cortei de uma árvore Que vai ser arrancada E ela ficou meio que parecida Com a natureza aí Para as pombinhas Agora começar Já andar por cima desses galhos aí Elas vão aprender como Como faz isso Elas vão ter que treinar Para daqui elas saírem voando Se não Elas vão acabar caindo lá no chão E acaba um gato ainda pegando elas aí Então a intenção é que elas Saiam daqui preparadas para Enfrentar a natureza Elas são duas Estão muito bonitinhas Estão bem saudáveis A gente filma elas aqui Mas nem encosta a mão nelas Porque Segundo o que o pessoal fala Ela se encostar a mão no ninho da pomba Ou nos ovinhos Ou até mesmo nos filhotes Ela acaba jogando fora Descartando A gente não encosta a mão A gente respeita isso Só filma ela de pertinho Ela é bem mansinha Aproveitamos aí Aproveitamos aí para mostrar O ciclo aí de vida da pomba avoante Tivemos a graça dela vir aqui na sacada Fazer um ninho No aparelho aqui de musculação A gente nem usou mais daí Deixamos aí um Faz quase um mês aí que ela está Que ela está aproveitando aí para Aumentar a família dela Olha só que linda Então ela já está quase Cumprindo a sua missão Com seus filhotinhos Veja só Olha ali Muito saudável Olha que bonita E ela é bem mansinha Ela não Ela nem se mexe Não voa Mas ela sabe também Que a gente não vai machucar ela A natureza entende Não adianta É isso aí então Um grande abraço Quem gostou aí do vídeo Deixa um like Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Muita gente não Nem sabe como que funciona Um passarinho Como que o passarinho faz para Ter seus filhotinhos Fazer seus ninhos Para se Aumentar a família aí na natureza Olha que interessante E essa pomba aí Na natureza Ela é muito arisca Não dá nem para chegar perto Daí ela lavou Tem muita implantação Implantação de milho Soja E aqui ela vem Vem em casa Fazer o ninho Olha só a pombinha Ela já está querendo Sair já Do ninho Subiu no galinho ali Que eu coloquei Ela já está Querendo voar Uma ainda está dentro do ninho A outra está Já está treinando Para voar Olha como deu certo A madeirinha que eu coloquei É bom que elas Ficam Já se habituando Como se fosse uma árvore Elas já estão empenadinhas Eu acredito que já estão Em condições Já de De voo Mas Elas tem que tomar cuidado Para não cair no chão Vamos ter que cuidar Elas aí Se ela voar E cair no chão Ela vai acabar As duas ali Estão treinando Já para Para voar Para o outro lado Para ela não Acabar caindo Olha só que bonitinha Ainda está vindo chuva Estou achando que elas estão Querendo voar já hoje Muito bonitas as pombinhas Tem uma em cima E a outra está mais embaixo Olha só Elas estão querendo voar E não tem jeito Só estou com medo Que elas caem lá na rua E um gato pegue Um cachorro Alguma coisa Olha só A pombinha veio lá de cima Uma ficou lá E a outra já está Nessa Nessa árvore aqui Vamos achar aqui Aqui ela Aqui Já está em cima da árvore Acho que eu vou tentar Pegar ela E levar lá de volta No ninho Porque está vindo chuva E se ela cair Aí ela vai morrer Foi embora Doninha pombinha Aí ela vai ficar Para o jardim Das casas dos vizinhos Mas ela já está voando bem Acredito que ela não vai cair no chão E ela vai cair no chão E ela vai cair no chão